Voltamos, eu quero começar com uma linha que é um grande sucesso, aliás, está acabando muito rápido, vários itens, que é essa linha, uma linha fora de série de taças, copos, tem muitas linhas, muitas marcas para você aproveitar. Detalhe interessante, essa linha, feita à mão, uma qualidade incrível, tem um diferencial, muita resistência. 18 vezes mais resistente que o cristal comum, muito transparente, muito bacana essa linha, uma linha que o pessoal está comprando muito. Tanto restaurantes estão comprando, lógico, porque além de ser uma taça muito fina, tem a resistência, que é importante, tem a transparência, tem a qualidade. E em casa, lógico, faz muita falta ter a melhor linha, então nós temos a melhor linha e o melhor preço também. Qualquer taça dessas linhas, pode ser a maior, pode ser de champanhe, pode ser para água, pode ser para vinho, qualquer uma delas, 18 vezes mais resistente que o cristal comum. E o que é bacana? R$ 69,90, o conjunto com seis taças. Tem o Martini também, olha que bacana as taças em Martini, nessa mesma resistência, feitas à mão também, com essa liga que é fora de série para dar resistência, que é importante, também R$ 69,90. Conhaque, também o conjunto com seis taças, também R$ 69,90. Os copos, aqui está acabando muito rápido, muito resistentes, copos de uísque, mesmo preço R$ 69,90. Caldeireitas para cerveja, taça para cerveja, que o pessoal adora, todas em uma embalagem lindíssima. Outra peça bacana, que nós temos o Brinox, falando da parte de vinho, o suporte para garrafa de piatina, é fora de série, linha Brinox, uma caixa super bacana. Suporte de garrafa em piatina, o preço normalmente, deixa eu pegar para vocês aqui, se não me engano está em torno de R$ 69,90, é o preço que está essa linha. Vocês vão fazer saber a quanto? R$ 39,90. Aproveite, linha Brinox com muito lançamento, o suporte de garrafa está fora de série. Outra linha que não pode ser diferente, aí já não posso bater com força, sem dúvida nenhuma, que é muito mais delicada, mas tem uma qualidade incrível, indiscutível, no mundo inteiro, reconhecida. Cristal da Boêmia. E Design Glenda é o único revendedor oficial dos cristais Boêmia em toda a Baixada Santista. Com isso você vai ter muita variedade, muitos modelos e melhor preço. Vou dar um exemplo da taça para água, conjunto com seis taças para água, 450 ml, cristal da Boêmia. Uma excelente dica, presente de casamento, chá de cozinha, um presente para dar de bodas, sempre é um excelente presente. Vou visitar um amigo, sempre é um ótimo presente, conjunto com seis taças em cristal, Boêmia. Sempre mostra realmente qualidade, 450 ml cada taça, R$ 69,90. É incrível, aproveite, tem vários modelos, separei alguns aqui para vocês verem. Eu tenho também essa aqui, que é de sobremesa, da Boêmia, conjunto com quatro taças, R$ 99,90. Ah, essa aqui está um sucesso muito grande. Essa é a Hercurs, linha Avetro, que está super bacana. É a bico de jaca, está muito bonita, está acabando muito rápido também para sobremesa. Seis taças, bico de jaca, R$ 69,90. Deixa eu pegar essa aqui, está muito bacana. Esses copos de uísque estão incríveis. É aquele mais pesado no fundo, mas as paredes finas, como o pessoal gosta realmente, com aquela gota interna transparente. É muito bonito e é o maior que tem, o mais largo, uma qualidade incrível, aquele pesado, como o pessoal gosta realmente. Seis copos para uísque de altíssima qualidade, R$ 69,90. E voltando a bico de jaca, nós temos as taças em bico de jaca também, também R$ 69,90, conjunto com seis taças em bico de jaca. Também é um preço inacreditável. Aproveitando, deixa eu mostrar mais duas peças. Essa aqui linha Brinox, copo da linha Brinox, um copo grande, 400 ml, mas aquele copo para o dia a dia excelente, com muita qualidade, R$ 6,90. E, na opinião de muitas pessoas, inclusive na minha, a melhor caneca para chope que tem, também nessa linha Brinox, com fundo pesado. Mantém a temperatura, tem uma parede muito boa, transparente, lindíssima, R$ 19,90 cada peça. Algumas peças, apesar de tradicionais, tem algumas versões modernas que são muito legais. Essa é uma linha da Brinox, com os pegadores em silicone. É um abridor de massa em aço inox. Também está muito bacana essa linha. Lindo, realmente, uma peça bonita. R$ 69,90. Uma peça tradicional, mas que todo mundo ainda usa muito. A jaca culinária é um dos hobbies, hoje em dia, mais usados. Uma outra peça fora de série, Easy Life, espreendedor de batata da Easy Life. É uma marca inglesa, é incrível, não é só para batata, você faz suco de tomate, o pessoal lá fora faz outras coisas também do que a gente. Mas, espreendedor de batata com alta qualidade, Easy Life, como eu falei, marca inglesa, R$ 39,90. Isso aqui está uma loucura. Você vai ver que vai acabar muito rápido, em muita quantidade, mas você vai ver que loucura aqui. É o pote em aço inox brinox de 4,2 litros, com a tampa com a vedação perfeita, lógico, linha brinox, veda muitíssimo bem em aço inox da brinox. Está R$ 39,90, já é um preço maravilhoso. Vamos fazer R$ 29,90, lógico, vai acabar muito rápido o pote grande brinox. Tem outros tamanhos também, com preços incríveis. Uma outra peça que eu sou fã, escorredor de pratos. Olha que bacana esse escorredor de pratos. Está uma loucura, está terminando muito rápido também. É uma peça que fica guardada, pequena, fácil de guardar. Acompanha a barra, a barra não é a que está nele não, ele serve para vários tipos de barra, que a gente colocou nessa. Mas ele tem a barra, acompanha a barra, na mesma linha dele, em aço inox escovado, com o mesmo design. Acompanha a barra, é uma peça fora de série. Escorredor de pratos, em aço inox, dobrável, fecha. Ou seja, você pode colocar em cima de uma pia, vai acontecer até em cima da cuba. Prático de usar, fácil de usar. Com a barra, R$99,90. Está terminando, eu não sei se eu consigo mais esse preço, mas está fora de série. Aproveite essa linha. Se você quiser o maior para 16 pratos, aquele para 12, R$139,90 para 16 pratos. Aproveitando, também acompanha a barra, lógico. Os pratos, você vai encontrar várias linhas, inclusive o bol também. Os pratos em porcelana, vermelho, mas por dentro é branco. É fora de série. Tem a caneca, tem o prato raso grande, tem o prato de sobremesa, tem o bol. R$9,90. Ah, uma outra peça bacana. Os ganchos, chegaram mais ganchos. Eles são com as pontas siliconadas. São cinco ganchos a R$9,90 para a barra. Chegaram mais sacos a vácuo. E agora com vários tamanhos também. Toda vez que chega, acaba muito rápido. Tem grande quantidade, lógico. Elas melhores marcas, linha Toto, marca italiana, de altíssima qualidade. São os sacos a vácuo. Para que são esses sacos a vácuo? Para tudo, praticamente, eu brinco. Eu coloquei aqui o endredom, por exemplo. Você vai colocar, vou mostrar já já para vocês como é que funciona. Você coloca o endredom, eu vou colocar mais, vou exagerar, vou colocar mais quatro almofadas de vários tamanhos. Para você ter uma ideia, eu vou colocar uma peça de cada vez, lógico. Uma peça por vez. Tem vários tamanhos de sacos a vácuo. Mas o que é bacana, você vai permitir usar menos espaço. Lógico, isso é importante. Você vai reduzir o espaço até 75% de economia de espaço. Isso é um fator importante. Outro fator, está terminando o inverno. Já não vai usar mais endredom, você vai usar os casacos de inverno, você vai ter que usar agora. Então, isso é importante, porque você vai guardar, deixar eles lavar, mandar lavar em uma lavanderia, ou você lavar realmente, e você vai colocar no saco a vácuo e vai retirar, quando tiver inverno de novo, sem cheiro nenhum, sem mofo, sem bolor, preservado, com uma qualidade incrível. Não pega umidade, não pega nada, porque vai ficar guardado a vácuo. Isso é importante. Outra coisa que é bacana, que o pessoal usa muito, para fazer mala de viagem. Em vez de ficar sentando em cima da mala, tentar fechar a mala, ou tendo que ocupar o espaço, é a vontade que protege, inclusive com umidade, chuvas, uma mala pega a chuva, acaba entrando um pouco de água, você protege toda a sua roupa, ocupa menos espaço. Às vezes uma mala que você teria que usar, uma mala maior, que não poderia usar na cabine, então a gente gosta de viajar, pelo menos uma mala de cabine, com tamanho bom, você pode utilizar, reduz o espaço, você pode usar até na cabine, com muito mais roupa. Viu a diferença? Fica compacto, fica realmente mais uma pedra, realmente, e fica muito protegido. Eu coloquei aqui quatro almofadas grandes, mais um dredom de casal, grande, realmente fica muito compacto, fácil de guardar, fácil de colocar, e principalmente, protegido, isso é fundamental. Você vai ter vários tamanhos, vários tipos, inclusive. Eu estou colocando todos os tamanhos, qualquer tamanho, esse aqui, por exemplo, 68 por 98, que é esse que eu usei agora. Qualquer um deles, por R$ 9,90, é um preço incrível, o melhor saco a vácuo que tem, e a melhor qualidade. Eu vou te dar o melhor preço do Brasil em lixeiras, essa aqui, automática, que é um sensor, chegou perto, ela abre, fecha sozinho, linha Brinox, em aço inox, Brinox, lógico, altíssima qualidade, 30 litros. Custa mais de R$ 500,00, uma lixeira como essa, de 30 litros. Vamos fazer 10 parcelas, R$ 19,90, eu tenho só seis peças, aproveite essa linha, com sensor, linha Brinox, lixeira Brinox, de 30 litros, 10 parcelas, R$ 19,90. Se você quiser uma lixeira também muito boa, você vai encontrar essa linha, também com sensor, altíssima qualidade, 3 litros, R$ 129,90. Se você quiser com 1,5 litro, R$ 69,90. Lixeiras com sensor, você vai encontrar uma grande variedade, aqui na Design Gallery. Olha que peça bacana, é um suporte de travessa, panelas, travessas quentes, em silicone, com aço inox, ele é revestido todo em silicone, altíssima qualidade, uma linha da Brinox, eu tenho dois modelos, esse aqui parece um moço com óculos, muito bacana, e esse aqui mais retangular, bacana, também grande, R$ 19,90, qualquer uma das duas peças, vale muito a pena. Agora, linha de silicone, você vai encontrar o que você imaginar, e o que você também não imagina. Os utensílios, vários modelos, lógico que acabam muito rápido, as melhores linhas, todos aqueles, com silicone de altíssima qualidade, flexível, tem que ser flexível, e firme, hoje tem que ser firme, cabos em aço inox, oco, que não passa a temperatura, R$ 9,90, tem muitos modelos, e muitas cores, esse é o preço dos grandes, aproveite, está fora de série essa linha. Fora isso, você vai encontrar todas as linhas de espátulas, o modelo que você imaginar, sempre a melhor qualidade. Outra peça muito bacana, que você vai encontrar, são as pinças pegadoras, está muito na moda, uma coisa bacana, aço inox, aqui é nylon, então você vai ter realmente, uma qualidade incrível, também suporta temperatura, e aqui silicone, nylon, aço inox, e silicone, R$ 6,90, tem vários tamanhos, são vários modelos. Bandejas, essas linhas, são realmente incríveis, couro sintético, de altíssima qualidade, transpontadas, vários modelos, vários tamanhos, a partir de R$ 39,90, que é essa aqui, cabem as seis taças, se você quiser a maior de todas, de R$ 99,90, por R$ 69,90, são muitos modelos, separei duas aqui, mas tem muito mais modelos, de bandejas para vocês verem, fora de série. Também, isso aqui eu nem deveria mostrar, porque está acabando muito rápido, é o lugar americano, em couro sintético, de altíssima qualidade, firme, isso é importante também, muito elegante, transpontado, R$ 9,90, com em torno de R$ 30, cada peça começa, está R$ 9,90, o plot está acabando muito rápido, também por causa disso. Os jogos americanos, os lugares americanos, você vai encontrar vários modelos, esse aqui é aquele oval, trama sintética, está lindíssima essa linha, tem várias cores, R$ 6,90, se você quiser o redondo, também está muito na moda, também R$ 6,90, aproveite a linha de jogos americanos, são muitos modelos, é um mais bonito que o outro. Um grande sucesso, a galinha para fazer ovo cozido, é super bacana, você faz no micro-ondas, olha que bacana, é só colocar a água, tem uma quantidade de água que você coloca, tem a marcação, aqui você, apesar de ser de metal, vai ao micro-ondas, você coloca o ovo, em 4 minutos, em média, um ovo mais cru, a gema mais crua, e em 7 minutos, ela é mais firme, R$ 19,90, a galinha para fazer ovo cozido, no micro-ondas, é super bacana. Agora, escorredores de prato, são vários modelos, você vai encontrar, linha da Tramontina, que é fora de série, você vai encontrar, essa linha de inox também, que está muito bacana, o que é interessante dessas linhas, que são muito firmes, 6 pontos de soldo em cada encaixe, todos em aço inox, isso é importante, esse para 16 pratos, com porta-talheira em aço inox, aquele com 2 andares, e o melhor preço que há, R$ 99,90, corredor de pratos em aço inox, e esse aqui está muito bacana, que ele era amado por dentro, mas são 5 anos de garantia, porta-talheres, aquele tipo bandeja, e olha que legal isso aqui, ele regula, para onde você quiser colocar realmente, para escorrer a água, 10 parcelas, R$ 19,90. Linhas de talheres infantis, são muitos modelos, as melhores marcas, a linha Hércules, olha que bacana, é o suporte, mais os talheres, parece uma borboletinha, são 6 peças, são 3 suportes, mais 3 talheres, R$ 29,90, o conjunto, é muito bacana essa linha, se você quiser aquele tipo Lego também, com 4 peças, R$ 29,90, também na linha Hércules, é muito bacana, se você quiser Brinox, eu tenho desde os conjuntos, com pratinho, copinho, até se você quiser só o pratinho, e o talher, são várias linhas, melamina, tudo infantis, muito bacana, e a linha Tramontina, que você vai encontrar várias linhas, a partir de R$ 29,90, linha infantil de talheres, aqui na Design Glady. E nós estamos gravando aqui, na ZV do Sodré, número 3, bem próximo ao Conselheiro Nebias, também você vai encontrar a Design Glady, no Shopping Praia Mar, no Shopping Miramar, aproveite, lançamento, novidades, lista de casamento, chabar, chá de cozinha, aliás, 10% da lista é presente para os noivos, o convidado paga o menor preço, lançamento todos os dias, as melhores marcas, e os melhores preços, é aqui na Design Glady. e aí,